O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse. Cuida dos meus corneiros. E disse-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse. Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque ele perguntou pela terceira vez se o amava e respondeu, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, cuida das minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, em verdade, te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos de outros, te amarrará pela cintura e te livrará onde não queres ir. E acrescentou, segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedro, Antônio, Maria, Josefa, padres. Tu me amas? A pergunta não está só direcionada, Pedro. está direcionada a todos e cada um de nós. Se de fato amamos, e o amar significa apacentar, correr riscos, dar a vida, cuidar da ovelha machucada, ferida, apacentar, significa agir como mestre. E de fato só amaremos Jesus verdadeiramente. De fato, apacentaremos como bom pastor, movidos pelo Espírito Santo. E é por isso que nós estamos, em plena semana, rezando a unidade dos cristãos e invocando o Espírito Santo. Só poderemos amar e apacentar na força do Espírito. Já pedimos o dom da sabedoria, da inteligência, do conselho, fortaleza. Hoje, Senhor, dai-nos o Espírito da ciência, para que com este dom, saibamos distinguir entre o bem e o mal, procurando cada vez mais viver os nossos deveres como cristãos. Damos, dai-nos, Senhor, o Espírito de piedade, para que nosso coração seja inflamado do santo amor e repletos da verdadeira piedade. Encontremos em vós a paz. Espírito Santo, venha sobre a igreja e venha sobre todos os cristãos. que, bebendo desta água, santificada no Teu Espírito, sejamos tocados no Teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.